Você diria que o principal alvo do status quo hoje é eliminar a classe média? Não é o objetivo do status quo, é o resultado da demonetização da erosão fiscal. É só uma consequência? A gente tá num corpo que tem um câncer, cada célula de câncer consome várias vezes mais ATP, energia, do que é uma célula normal, não é isso? O câncer sai matando tudo no seu corpo, não é isso? E tá em metástase. A nossa sociedade tá em metástase. A questão é que você pode, como é que chama, afastar do câncer, não ter seu câncer pra você, você pode continuar no organismo com câncer, você que escolhe, não é isso? Justo. Diga. O Roma do... Roma, o Estado aumentou exponencialmente, Roma a moeda foi diluída exponencialmente, Roma os valores femininos aumentaram exponencialmente, Grécia na Guerra do Penopoleso, tem escrito lá, a maioria das civilizações colapsaram, condomínio de valores femininos, colapso de fecundidade, Roma passou, Grécia passou pelo colapso de fecundidade. O que é que tá passando agora? Tinha escrito lá na Segunda Guerra do Penopoleso que as mulheres podiam dar quem quisessem e os maridos não podiam sequer reclamar. É exatamente o que a gente vive hoje. Você chegar em casa, sua mulher de quatro, você dá um grito, um tapa, você vai preso e não é lá do terreno da crime. Mas a gente chega à conclusão que tudo é um ciclo. O que acontece é que... É cíclico, né? É tudo cíclico. O Bitcoin, ele pode ser uma solução dita por vocês como a solução desse ciclo, mas daqui a pouco vai mudar de novo. E antigamente era ouro, e antigamente o cara saía e levava o ouro. Hoje em dia o cara sai o ouro porque tem detetor de metais, tem a porra costumes e tudo mais, né? Sim, ele tende a acabar também, né? A obra de arte, o judeu enrolava a obra de arte, embora levava 50 quilos de ouro numa tela, né? O que eu falo assim é que, tipo, ele tende a acabar também, só que quando você dá uma data de 5 a 10 anos, você tá diminuindo o tempo da civilização como ela é agora. E aí você vai fechar o ciclo daqui a 10 anos, entendeu? E o Bitcoin se acaba quando estiver no topo? Eu duvido que os estados acabem em 5, 10 anos. Eu acho que em 5 anos vai começar a aposta de morte, e aí os ditadores mais absurdos tipo Putin, esses caras vão começar a morrer, não é isso? Aí vai começar a desestruturar a ditadura mais totalitária. 5 anos? O quê? Você prevê aí 5 anos em média? Pra começar a metade de aposta de morte, eu acho que uns 5 anos vai começar. E daqui a uns 10 anos vai atingir o ápice. Aí ninguém vai publicamente mais querer falar sobre nada polêmico, ninguém vai querer ser eleito a nada, aí vai acabar a discussão política, não é isso? E aí a maioria das pessoas vão compreender que a política real é votar onde você bota o dinheiro. Pra quem quer saber mais sobre aposta de morte, me fala um referencial teórico aí. Eu tenho vários textos no Substec, botava Substec, Renato, 3 oitão, Renato, a morrer do Substec. Eu tenho vários textos, inclusive, discutindo o problema do oráculo, vários problemas. Inclusive tem nos artigos do Substec, tem os textos seminais históricos. A ideia de aposta de morte, ela não veio com o Bitcoin, ela veio muito antes. Tem vídeos, inclusive, do Hayek na década de 70, inclusive tem no livro dele, que um dia a Fiat ia acabar com a criação da moeda privada. E tem vídeo do Milton Friedman em 99, dizendo que a única coisa que faltava pra Fiat serem demonetizadas era a moeda da internet. E pra isso tinha que ser resolvido o problema do gasto duplo, que o Bitcoin resolve o problema do gasto duplo, que era um problema, inclusive, matemático, lógico, que tinha mais de mil anos, que é o problema dos generais bizantinos. Então, é muito mais a concepção da inevitabilidade das apostas de morte é muito mais antiga até do que o conceito do Bitcoin. Assim como os principais economistas da história da humanidade, do século XX, disseram que existia moeda privada, que era inevitável e que ia destruir as Fiat, assim como existiram milhares de Fiat na história da humanidade. Nenhuma durou. Elas morreram. E o dólar, por exemplo, só é Fiat desde 71, não é isso? Entendi. E você disse que agora o Bitcoin veio pra quebrar esse ciclo milenar de funcionamento. É isso. O cobre durou mais tempo que a prata, não é isso? A prata durou mais tempo do que o ouro como dinheiro. Geralmente, esses ciclos, eles, inclusive, se repetem. Se você for no Brasil colonial, quando ele chegou no índio, o ouro e a prata não valia nada pro índio. O que ele oferecia, o que se oferecia na Europa há 15 mil anos atrás, não é isso? Coisa de metal, coisa que gerava flintlock, como é que gera fogo, não é isso? Pro índio, era mais útil ouro, prata ou machado, um facão, hein? Hein? Ele queria ouro e prata, interessava? Ele queria um espelho, ele queria um facão, ele queria uma faca. Rapaz, um machado pro índio. Eles derrubavam árvore na pedra, bicho. Vem cá, o índio não tinha animais de criação. Quanto é que valia um cachorro pro índio? Um porco, duas, três galinhas com galos. Sim, 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 o valor é percebido. Se você ver a evolução do que é dinheiro, no mundo e no Brasil em 500 anos, é quase igual, porque são pessoas que estavam na Idade da Pedra e avançaram rapidamente, não é isso? A gente conversa sobre isso no livro também, pode ir lá, de graça na internet, não é isso? Vamos lá, diga. Emerson Soares, o governo vai obrigar os pais a vacinar os filhos pra essa última doença que surgiu. E se contrapor isso, será crime. Qual a solução de se opor? É monetizado já aqui, né? É vacinar os filhos, acabou. Vai derrubar a porra, né? Whatever, deixa rolar. É pra falar sobre isso? Por quê? Mas me diga, qual é a solução para esse tipo de discussão? Como se opor a isso? É pra falar sobre isso mesmo? Fica à vontade, já é tarde. Tente apenas evitar os termos chaves. Rapaz, como é que você se liberta na Bíblia? A gente conversou várias vezes aqui. Pela fuga, né? Se Josai e Maria tivessem ficado lá, teria acontecido o que com Jesus? E se o mundo inteiro estivesse? Porque é uma agenda... Vai fugir pra onde? Pra onde? Pra nuvens. Vai fugir pras nuvens. Vai fugir pras nuvens. As nuvens, agora, isso vai preocupar só as funções privadas, não é isso? Entendi. Bom, eu entendo... Por exemplo... Por exemplo... Tem pessoas que conseguiram... Se você acha realmente que a vacinação é algo imoral, que a vacinação... Inclusive, na história da humanidade, já aconteceu do governo dizer que era vacina obrigatória e, na verdade, eram doenças e matou milhões de pessoas. Quem tiver alguma dúvida, pesquise Unidade 731. Inclusive, a gente comenta isso no livro. Os japoneses inocularam peste negra, varíola e várias outras doenças dizendo que era vacina obrigatória pra crianças, não é isso? Não aconteceu isso? Sim. Sabe quantas pessoas foram presas? Zero. Todos eles foram perdoados e foram trabalhar nas empresas americanas que agora estão oferecendo as vacinas. Esses caras foram os caras que criaram a cultura, não é isso? Essas empresas estão vendendo vacinas agora, não é isso? Operação Paperclip, não é isso? Claro, entendi. É isso. Mas isso é complicado. É um tema complexo. Não, mas isso deve fugir. Se você... José e Maria, quando viram que se não fugissem o veneno de Jesus ia morrer, eles fizeram o quê? Caram fora, não é isso ou não? Eu sou o anjo. José e Maria não receberam um ano mandando fugir e eu estou lhe mandando. Se você tiver menos de 30 anos nesse país, se pique, não tem nada pra você aqui. Resume, compra o veleiro. Compra o veleiro. Vai aumentar muito a compra de veleiro. Primeiro fuja financeiramente e depois fuja fisicamente. Desativado, conheci o 38 por conta do brilhante Thiago Carvalho. E o Alexandre Costa, Renato, fale sobre a Nostrum. Existe uma rede social chamada Nostrum, que inclusive tem vários desenvolvedores brasileiros, que vai ser o único lugar que vão ter debates sobre qualquer outra coisa. que não seja o discurso oficial em poucos anos. Está ficando cada vez mais claro que essas plataformas de big tech, elas são mais poderosas do que a maioria dos governos. Você pode ignorar os oito principais governos do mundo, mas se as oito principais big techs do mundo te boicotarem, acabou a sua vida. Sim. Então, eles são totalitários, eles são esquerdistas, eles são panorológicos. Eu espero no ano que vem renunciar a todas as big techs. Eu não vou ter e-mail de Gmail, eu vou manter todas as redes sociais paradas, eu só vou estar em small techs, em pequenas empresas. Não pretendo não ter mais WhatsApp. Só que, se eles têm a chance nos próximos 12 meses aí, menos de 12 meses, nos próximos 10, 11 meses aí, de me prender ou me matar. Se não, depois disso, só se eles me acharem na nuvem, eu não pretendo, a partir do ano que vem, arrastar pelo exemplo, não é isso? O exemplo arrasta, não é? É importante você pesquisar como funciona o Signal, o Session, o SimpleX, você tem uma comunicação privada. Inclusive, mesmo que você não esteja dizendo nada de sensível, você pode eventualmente dizer. E quanto mais pessoas estiverem agindo corretamente, o set de anonimidade, toda a população vai estar segura. As pessoas têm que aprender a usar VPN, as pessoas têm que ter noção do que é um orbot, você pode usar o Tor, a tecnologia do Tor e praticamente qualquer aplicativo do seu celular. A gente cometa alguma coisa no curso, mas não é aprofundado, porque o curso é para bem iniciante, né? Tem várias dicas, inclusive, de cibersegurança, tem aula de cibersegurança no curso, que é uma coisa que na hora que você começa a mexer com o Bitcoin, você, do mesmo jeito que você mexe com a arma de fogo, você começa a ter habilidades de mecânica, a saber o que é um solvente, saber o que é um desgripante, saber o que é um lubrificante. Do mesmo jeito que você começa a mexer com a arma de fogo, você começa a entender de química e mecânica. Quando você começa a mexer com o Bitcoin, você é obrigado a entender de segurança, de informação e de cibersegurança, inclusive para não ser roubado. Usar o 2FA, nunca colocar telefone como recuperação de nada, que no Brasil é a coisa mais fácil que tem você colocar um telefone de uma pessoa, né? Quando você começa a usar o Bitcoin, você ganha habilidades de outras matérias, como arma de fogo, você começa a ter noção de química, de física, de mecânica, né? Entendi, entendi. Diga, o que mais? Dorel Norato. Renato, você sabe que as coisas não são 8 ou 80. Cada um é cada um, cada pessoa está no seu momento. Não está para atacar assim. Cabe a você, como conhecedor, indicar o caminho e seguir sem extremismo. Ele deu uma dica, não foi uma pergunta aqui. É isso, né? A opinião dele, né? Cada um compra ao preço que merece. Eu gostaria que vocês comprassem antes dos donos do mundo, da BlackRock, comprassem antes da Vanguard, comprassem antes de Xi Jinping, de Putin. Mas se você quiser comprar depois deles, é o problema você, é você que vai escolher. É a mesma coisa de Jesus. Tipo assim, eu gostaria que todo mundo se convertesse. Agora, vou comer mulher, dar bunda e tal, eu me converto no fim da vida. Você pode morrer antes de você perceber o fim da vida e logo de fogo, não é isso ou não? E geralmente quando uma pessoa aceita Jesus, o principal arrependimento dele é não ter aceitado antes, né? Você vai ter mais coisas. A conversão não zera seus pecados. Você continua pagando o preço das merdas que você fez. Quando você aceita o Bitcoin, quando você aceita que as ditaduras totalitárias são a mentira, que os principados foram oferecidos a Jesus pelo Satanás e Jesus não disse se não era seu, não é isso? Tem isso inclusive no filme. Você assistiu, né, Fábio? Não, ainda não. Eu preciso assistir, cara. A Fábio, inicialmente, o cara falou assim, o Estado não teria autoridade se não fosse lidado por debaixo, não é isso? Porque o Estado é satânico, não é isso? Aí ele falou assim, o meu pai, né, ofereceu ao carpinteiro os Estados. Aí o cara falou assim, mas o carpinteiro negou. Ele falou, não, você não é o carpinteiro, não é isso? E ele também não disse que os Estados não eram dele, não é isso? É isso. O arrependimento, geralmente, quando o cara se converte, é não ter aceitado antes. E quando o arrependimento, quando o cara encontra o Bitcoin, é não ter comprado antes. A tendência do Bitcoin é aumentar exponencialmente, simplesmente porque as moedas fiduciárias são emitidas exponencialmente. Lula vai imprimir mais ou menos dinheiro no que vem. Se seus pais, se seus avós tivessem aceitado índice oficial de inflação como inflação, você teria o padrão de vida de seu avô. Você provavelmente já teve mais sapatos e ternos do que seu avô e seu pai somados. Você já viajou mais do que seu avô e seu pai somados dez vezes. Você já estudou mais do que seu avô e seu avô e seu avô e seus ancestrais. Por quê? Porque eles não aceitavam que a correção era apenas o padrão de vida, mas que com o aumento da tecnologia, as coisas tinham que ficar mais baratas, não é isso? A diferença entre o ganho tecnológico e a inflação chama-se a oriagem. Com o avanço tecnológico, as coisas ficam mais caras ou mais baratas? Supostamente mais baratas, na teoria. A gasolina é mais barata que em 94? Não. Era 20 e 10 centavos a gasolina. O grama de ouro, o grama de ouro em 94, o grama de ouro em 94 bateu 11 reais. Está quanto agora? 300 e pouco, né? E se você vender, você ainda tem que pagar 15% de imposto de renda. Sobre sua perda aqui, isso não compensou nem o aumento da base monetária, não é isso? Não sei quem que paga isso. Não sei quem que paga isso. O cara que tem ouro e paga isso é um tolo, né? Não entendi. Não, eu digo que...